Música Olá, bom dia. A segunda edição do Boletim Tempo já está no ar. Uma criança foi feita refém durante um assalto nesse fim de semana na Zona Leste. Os detalhes com o repórter Bruno Fonseca. É isso mesmo. Uma criança de 3 anos foi mantida refém durante um assalto na noite deste sábado por volta das 9h30. Na Zona Leste da capital, no Valparaíso, no Jorge Teixeira. Quatro rapazes estavam em um Siena Cinza. Eles estacionaram próximo ao Mercadinho. Três deles desceram do carro e anunciaram um assalto. Um deles era menor de idade, tinha 15 anos e estavam armados. Esse menor de 15 anos apontou uma arma para a cabeça dessa criança que estava no local. A dona do estabelecimento informou que eles roubaram 700 reais e mais 15 carteiras de cigarro. Eles foram embora e ficaram ali nas proximidades da Zona Leste da capital. Eles estavam no carro e acabaram capotando. A 30ª SICOM conseguiu capturar o menor de idade. E a polícia continua investigando o caso. Eu volto com você no estúdio. Termina nesta segunda-feira o período de inscrições para o processo seletivo contínuo, o PSC. Ao todo, a Universidade Federal do Amazonas disponibiliza 2.735 vagas, sendo 1.910 para a capital e 825 para o interior. O PSC é realizado em três etapas para os estudantes do ensino médio. O candidato precisa pagar a taxa de 45 reais por meio de boleto nas agências do Banco do Brasil. E os casos de violência contra a mulher aqui na capital seguem aumentando. Foram mais de 6 mil casos no primeiro semestre deste ano. Mulheres com histórias diferentes, mas que sentem a mesma dor. Os números continuam altos. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, foram mais de 6 mil casos registrados até junho deste ano. Durante 2015, foram quase 14 mil. Na Justiça, são mais de 18 mil processos na capital e interior. Esta mulher é uma destas vítimas. Ela morava em uma comunidade ribeirinha no Rio Negro. Durante 11 anos de casada, separou duas vezes por causa das agressões físicas e ameaças de morte. Eu grávida, batia a minha cabeça na parede com raiva. Mas nesse tempo, as primeiras agressões, ele não me batia assim, bêbado nem drogado. A gente, quando é nova, a gente vai ficar cego, se apaixona. E eu não apanhava, mas pra mim aquilo ali passava. Depois ele vinha chorando, pedindo desculpa. E eu perdoava pra ele. Hoje, ela e os filhos vivem em abrigos até a situação ser resolvida na Justiça. Agora ele me agrediu como nunca tinha me batido. Me deixou toda roxa. Meu corpo, minhas costas, minha cabeça. Estou cheio de nó, de pancada que ele me dava de soco, de chute. Eu só quero que a Justiça faça o que é certo. Para a polícia, a época em que as ocorrências de violência contra a mulher mais crescem na capital é sempre no fim de semana ou em feriados prolongados. Existem casos também que o comportamento nas redes sociais influencia nas brigas entre o casal. Tudo por causa do ciúme. A violência doméstica é democrática. Ela atinge todas as classes sociais. Nós temos aqui na delegacia registrados boletins de ocorrência. Se você for fazer uma análise, as vítimas são de todas as classes sociais. Com tantos casos, um aplicativo tem ajudado o trabalho da polícia. Ele é usado em situações de risco. Por isso, o nome é Alerta Rosa. O pedido de socorro pode ser feito pelas cerca de 80 mulheres cadastradas que sofrem algum tipo de ameaça. Tem mulheres que, por mais que elas sofram violência doméstica, elas não estão em risco de morte. Então, nós fazemos um apanhado com elas. Tem entrevista com ela, uma conversa boa, uma boa investigação, até que vemos que realmente ela necessita desse programa de proteção. O app também é disponível para todas as mulheres que querem orientação sobre o assunto. A central de monitoramento do aplicativo fica dentro do Centro Integrado de Comando e Controle, CIOPS, e funciona 24 horas. Qualquer mulher pode baixar o aplicativo porque o portal da mulher amazonense não é só o Alerta Rosa. Ele tem também notícias, ele tem também testes, enquetes sobre a temática da mulher. Além desse tipo de apoio às vítimas, também é oferecido outro serviço emergencial pela Secretaria de Assistência Social. Com a avaliação, a gente verifica a possibilidade de acolhimento na Casa Abrigo Antônio Nascimento Priante, onde a gente tem um endereço sigiloso. Posteriormente, ela vai para o CREAN. Quando ela é desligada da Casa Abrigo, ela dá continuidade a esse acompanhamento psicossocial. É, só que apesar do apoio e ferramentas que ajudem no atendimento de crimes contra a mulher, na maioria dos casos, a vítima sempre retorna para casa e desiste de seguir com o processo contra o agressor. Geralmente, são a questão da dependência emocional e a dependência financeira. A gente tem naquele imaginário que o nosso companheiro é para a vida inteira, então ela acaba por se agarrar nessa emoção, nesse sentimento que nutre por aquele agressor, a dar continuidade e achar que aquela violência vai se acabar. Esta outra vítima passou por isso. Denunciou o marido duas vezes por agressão física. Passou a ser monitorada pelo Alerta Rosa. Eu me monitorava há 24 horas. Isso te dava uma sensação de segurança? Com certeza, sensação de segurança e força para me continuar, porque eu estou até o final do processo. Eu não deixei estancar. Apesar de tentar retomar o casamento, o agressor não mudou e acabou sendo preso por tráfico. Retamos e depois de um mês ele fez a mesma coisa. Ele me agrediu fisicamente, comprou uma faca, disse que botou o meu nome na faca e disse que assim que eu chamasse a polícia, ou ele achasse que eu estava chamando a polícia, ou se sentisse ameaçado, ele iria me matar. Diferente das duas mulheres que preferiram terminar o relacionamento, este casal conseguiu recuperar a união de 25 anos. Ele tomou uma decisão que ele ia mudar para melhor e eu dei uma oportunidade, né? O caso chegou a ser julgado pela justiça e o homem precisou passar por acompanhamentos psicológicos. A ajuda dela e do psicólogo eu não tinha conseguido, porque eu não sabia antes como é que era. Hoje eu não sou mais aquela pessoa que eu era. Totalmente mudada. É quando a gente discute alguma vez assim, eu já saio até de casa, aí depois volto. Como que... Mas mudei, mudei mil por cento, não cem por cento. Aos poucos eles tentam apagar as marcas do passado. Foi muito difícil, mas graças a Deus a gente conseguiu superar. Mas nem sempre histórias de violência podem ser reescritas e terminar com um final feliz. Quero ser feliz, quero ser amada. Trabalhar e cuidar dos meus filhos. Acordar todo dia e dizer assim, poxa, eu estou viva. A segunda edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui. Eu espero você amanhã. Abertura do Boletim Tempo Manhã. Abertura do Boletim Tempo